Luiz Eduardo, eu li os seus artigos, estão muito bons, e eu quero fazer algumas considerações em relação a esse momento político do Brasil. Uma pergunta a você. As considerações que eu quero fazer é, realmente, nós não podemos subestimar a ameaça que Bolsonaro faz em relação ao resultado das eleições. Ele já sinaliza que não aceitará o resultado. E, na minha opinião, a vacina para isso é transformar esse processo eleitoral em um processo político de oposição e, ao mesmo tempo, num plebiscito contra o governo envolvendo todo o povo brasileiro. Eu estou sentindo o povo brasileiro se envolvendo mais nesse processo eleitoral, mas esse tem que ser o direcionamento nosso, num amplo plebiscito contra o governo para tirá-lo e tirar também os seus parlamentares de lá. A pergunta que eu quero fazer a você é se você não acha que esse ato que ele promoveu com os embaixadores pode ter retirado o centro político dessa indecisão e trazer o centro político para votar em Lula, conforme é a própria avaliação do Lula. Antes que você responda a ele, eu queria que você explicasse a quem nos vê o teor deste texto a que ele se refere. assim que terminou a reunião, aquela reunião chocante, desarra, patética, do presidente com embaixadores convidados, eu imediatamente me pronunciei sugerindo que nós considerássemos um momento de inflexão, porque até então nós discutimos as possibilidades de que viesse a haver um golpe, não importa que tipo de golpe, e as discussões eram o Bolsonaro tem ou não tem condições para isso, a correlação de forças não permite um apoio internacional, as forças armadas não vão embarcar nessa aventura, ele não vai ter condição de sustentar o golpe, etc. Eu dizia, olha, no meu entendimento o golpe está aí, o golpe foi anunciado para todo mundo, para toda a terra, digamos assim, e a partir de agora a situação, o quadro, a conjuntura se transforma profundamente. Nós efetivamente não estamos no Estado Democrático de Direito. Isso já estava evidente, mas nesse momento é como se nós tivéssemos uma espécie de concentração de elementos e uma ritualização dramática que revelasse o que vinha se dando nos fragmentos e no varejo. Nós não estamos no Estado Democrático de Direito, porque se estivéssemos e se as tais instituições estivessem funcionando plenamente, Bolsonaro seria deposto e preso. Isso não poderia ser aceitável, porque o que ele disse não foi só uma cinte, uma fake news reiterada, uma agressão a ministros e ao Superior Tribunal Eleitoral. Mais do que isso, o que ele está dizendo é que não vai haver eleições se a legislação não for transformada segundo os meus desígnios, segundo a minha vontade. Eu não jogo esse jogo. Ou seja, nós não estamos nesse jogo mais. Nós estamos em uma guerra, em um enfrentamento, sem beira nem era. Nós estamos, portanto, fora das tais quatro linhas da Constituição. E é necessário agir em conformidade. O que seria natural numa sociedade consciente e mobilizada? Tomar as ruas, as instituições convocarem greve geral, unirem-se todas, etc. Ilusão. Nós não temos esse poder de mobilização e por isso ele está usando tanto. Nós não dispomos desse nível de consciência, de organização e de articulação. Então, temos de fazer... Deixa eu te interromper, só para não perder esse fio. Você acha que é possível, fosse qual fosse o nível de cidadania do povo brasileiro, numa situação de 44 milhões de pessoas em segurança alimentar, 33 milhões de pessoas passando fome, 10% de desempregados. É possível, por exemplo, uma mobilização que leve a uma greve geral em protesto a um ato patético do presidente? Não, não, não. Por isso você me corrigiu e está inteiramente certo, porque eu tinha de ter incluído entre os fatores que eu elenquei, esse que é decisivo. O desmonte das possibilidades de ação, porque tudo se transforma em uma grande chantagem. Se você tem fome e está desempregado, ou se você está empregado no contexto de grande desemprego, você vai colocar o seu emprego em risco. É evidente que não é nem necessária a censura e a repressão normativa se você cria o desemprego. O desemprego é a melhor forma de garantir a reprodução do status quo. A taxa de exploração se dá de forma dupla. Por um lado, até gerando desemprego, e depois, pelo desemprego, despotencializando, condenando todas e todos à impotência, evidentemente. O fato é que eu constatava que numa situação ideal, essa revolta em defesa da democracia conduziria todos a greve geral, etc. Na condição em que nós estamos, de império neoliberal e proto-fascista, nesse contexto com dilapidação de direitos e todos os horizontes agora cerceados, em função do que você traz, que é decisivo, a desmobilização produzida pela própria estrutura socioeconômica, nós não temos esse quadro. Então, o que é que nós temos? Vamos fazer o que pudermos. Se nós estamos na universidade, vamos não paralisar no sentido de ausentarmos, mas vamos convocar alunos e colegas para, ao contrário, ocupar com o debate sobre a nossa situação, sobre a nossa circunstância. Vamos nos mobilizar por todos os meios, usar os instrumentos de comunicação disponíveis, etc. Não vamos mais, daqui em diante, normalizar, naturalizar. Paulo Teixeira, que é uma figura admirável, se todos fossem quais a ele, que maravilha. O Paulo chama atenção para o fato de que, com isso, o Bolsonaro dá um tiro no pé, porque ele tendia a perder o centro. Eu pergunto ao Paulo, eu acho que ele está certo, mas é que nós continuamos operando na suposição de que esse ator inacreditável, esse protagonista perverso, esse garimpeiro genocida, de que ele opera racionalmente, com os mesmos cálculos, que são próprios aos seres racionais. Então, ele compete ampliar para o centro. Ele nunca fez isso, Juca. Ele nunca fez isso. Ele está intensificando as suas relações, aquelas que fanatizam. E o que é necessário para quem quer golpear? Não é conquistar hegemonia, porque, senão, ele vai para a eleição, ele ganha democraticamente. Não. Ele não está disputando, ele não está fazendo cálculos racionais que supõem o enquadramento institucional, o respeito, etc. Ele está difundindo, ele está flexibilizando o acesso às armas, estimulando o armamento, a difusão, a distribuição do armamento, e convocando a sua legião para a guerra. Legenda Adriana Zanotto Beleza Beleza Beleza